Vou pegar um tijolinho e nele escrever A palavra saudade vou jogar em você Acertar sua cabeça pra saber como dói E machuca demais essa distância entre nós Essa mesma distância que separa a gente Arrebenta com amor, quebra nossa corrente Reduzindo a metade a felicidade É saber que você mora na mesma cidade Fico por aqui, vem sentir como estou Que brincadeira sem graça você começou É doida, é doida a minha vontade Fez meu coração um tijolinho da saudade Fico por aqui, vem sentir como estou Que brincadeira sem graça você começou É doida, é doida a minha vontade Fez meu coração um tijolinho da saudade Não tem hora pro amor Se não quer, tudo vem Porque sei que ninguém Pode ser feliz Na infelicidade de alguém Essa mesma distância que separa a gente Arrebenta com amor, quebra nossa corrente Reduzindo a metade a felicidade É saber que você mora na mesma cidade Fico por aqui, vem sentir como estou Que brincadeira sem graça você começou É doida, é doida a minha vontade Fez meu coração um tijolinho da saudade Fico por aqui, vem sentir como estou Que brincadeira sem graça você começou É doida, é doida a minha vontade Fez meu coração um tijolinho da saudade Fico por aqui, vem sentir como estou Que brincadeira sem graça você começou É doida, é doida a minha vontade Fez meu coração um tijolinho da saudade Murilo e Matheus, sucesso!